A Associação Power Elizabeth é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos e tem por finalidade a assistência social e a promoção de trabalho. Desenvolve serviços socioassistenciais beneficentes e proteção social básica. Temos como objetivo o atendimento às crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade e risco social e suas respectivas famílias, de forma gratuita, contínua e planejada. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O trabalho que nós temos na comunidade é distribuição desses alimentos às famílias dessas crianças e adolescentes que participam da nossa associação, para que essas crianças tenham melhor vida e melhores saúdes. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos por meio de atividades socioeducativas, pedagógicas, esportivas, culturais, visitas familiares e encaminhamentos aos serviços ofertados pela rede de atendimento pública. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.